Onde é que eu tô? Essa é uma das melhores músicas Tem que ser aquela Alguém já descobriu que música que é essa que a gente tanto canta? Não Um dia a gente vai deixar aqui pra você Um dia! Vai amor, o vídeo de hoje vai ser o que? Não sei Um Ask Flaju Mais um Ask Flaju, tá? A gente tá pegando as perguntas lá do Instagram Então se você quiser participar de um futuro Ask Flaju Já vai lá e segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo No fono Essa pergunta a gente precisa responder É super importante Eu acho que vai afetar todo o YouTube inteiro Entendeu? Mais ou menos É biscoito ou bolacha? Bolacha Bolacha, né gente? Não dá pra ser biscoito, é bolacha E uma das perguntas que a gente selecionou pra responder é Onde está o Batman? Onde está? Eu estou aqui, baby Vocês pensaram que nunca mais ia ver essa carinha de Batman? É claro Bora gata no meu Batmóvel Bora Eu topo Gente, uma delícia Uma delícia, Zé Onde nós arrumamos os cachorros? Os três são adotados O Bu a gente adotou em uma agropecuária aqui perto de casa Desde bebezinho Tava ele e o irmãozinho lá Os dois pretinhos Só que um era mais gordinho E a gente queria mais gordinho É, só que o mais gordinho já tinha sido adotado Daí a gente ficou com mais magrinho Daí a gente ficou com o Bu Aham E foi a melhor escolha Porque ele é um amor, né? O Bu a gente foi numa casa buscar ele, né? Porque a gente ia tosar ele pra colocar pra doação, né? Tirar foto e postar no Facebook Aí conforme a gente foi tosando assim A gente ficou gostando dele Ai, aquela carinha E daí ele começou A gente colocou ele dentro de casa Não é mentira Ele e o Bu começaram a brincar e não paravam mais Sim, ele se amava Eu não aguentei, eu não aguentei Aí a gente resolveu ficar com ele E o Timo foi meu padrasto que tirou ele da rua Ele tava apanhando os cachorros Isso, daí ele pegou E a gente também ficou com uma dorzinha É, a gente olhou pra aquele olhinho dele É, ó, uma dorzinha A gente ficou Empolgante Como é que beija de língua? Mano Que corre! Gente, estamos aqui para ensinar vocês a beijar de língua Pra você que ainda não beijou Você faz assim, ó E sabe tudo na língua Não Não Primeiro que você tem que ter calma Você não precisa de pressa pra beijar A boca não vai sair do lugar, tá? Isso Segundo, abre a boca Às vezes você vai beijar alguém Eu já beijei um menininho Quando eu era criancinha, né? Eu também não sabia muito beijar Mas depois que eu entendi como que é beijar Eu lembrava desse beijo que foi ruim, né? E daí ele não abria a boca Ele ficou assim, ó Tentando beijar A minha língua não ia Se você não sabe beijar Você vai meio que clonando os movimentos que a pessoa tá fazendo, entendeu? Isso é ser autodidata, entende? Ninguém nasce sabendo beijar E ninguém nunca já nasceu beijando Sem nexo Mas aquele papo assim Ah, lambe uma... Hum... Maçã, laranja, nada a ver Laranja, espelho, vidro Não, gente, nada a ver Você precisa fazer movimentos circulares E devagar, entendeu? Vai entrando na sintonia da pessoa É sério! Você vai automaticamente entrando na sintonia da pessoa E vocês vão criando uma sintonia juntos Porque cada um beija de um jeito Porém, quando as duas pessoas se beijam As duas pessoas têm que achar ali Como é que vai ficar confortável aquele negócio pros dois, entendeu? É... Beijar é bom, gente Aproveitem, beijem muito, tá? Beijem muito E se passar dos beijos Usem camisinha As mamães estão aqui pra alertar Usem camisinha Usem camisinha Outra coisa também Na hora que você estiver beijando Você beija Que onda é essa, meu irmão? Não esquece da mãozinha, né, gente? Você não vai ficar tipo assim, ó... Tem que abraçar Tem que abraçar Tem que agarrar Tem que apertar Tem que abraçar Tem que colocar assim Ai, tem que pegar... É quase isso Agora eu entendi Tem uma pergunta muito importante Que a gente pegou no canal do YouTube Que a gente vai pegar perguntas também No nosso canal Então já deixa bastante comentários Já deixa bastante perguntas Com a sua pergunta, entendeu? Pode fazer perguntas Já deixa a sua pergunta aqui embaixo Pode ser pergunta sobre tudo, tá? Deve ser pergunta sobre tudo Sobre tudo, tá bom? E assim, gente Olhem os outros Ask Flaju Porque a gente não vai responder Perguntas repetidas Então tem uma playlist de Ask Flaju Vamos lá maratonar Pra facilitar, irmão E hashtag Maratonando Flaju Não esquece Tem uma pergunta muito importante Que a Anny Pereira falou O que custa dar like? O que custa? Custa alguma coisa? Custa Custa alguma coisa? Quanto custa? Custa Custa alguma coisa? Zero Zero pra mim, zero? E pra você? Tá, pra mim também não tem custo Zero Então, o que custa? Vai cair o dedo? Não, não vai dedo Responde aí Vai cair teu dedo? Não me diga Quando você vai tirar a droga desse aparelho dental? Tô ficando nervosa A Flávia vai tirar daqui a uns 5 meses, eu acho E eu ainda vou mais esse ano inteiro É, gente Triste notícia Mas fazer o que, né? É necessário Eu fiquei um tempo sem manutenção Da Júlia Porque o dela era mais profundo E o meu... Tô puro É, mas tipo, problemas Mais problemas, os dentes, sei lá, pra mexer É, eram mais tortes E tal E o meu foi por falta de cuidar Já era pra eu ter tirado Mas esse ano eu ainda tiro Eu sou muito feliz e ansiosa Falta menos de 5 meses, na verdade Menos, bem menos Se uma de vocês estivesse muito doente E a única forma de sobreviver Fosse transar com outra pessoa O que você faria? Ia transar? Eu não ia morrer É verdade Nós íamos transar com outras pessoas É, até porque a gente nunca descartou isso Nunca descartamos Vocês sabiam que várias crianças assistem vocês? Sabiam Sim Várias crianças assistem a gente Inclusive muitas conversam com a gente no direct E muitas mães vêm conversar com a gente no direct E a gente acha muito fofo A gente gosta muito A gente tenta, né? Diminuir os palavrões A gente tenta A gente tenta mesmo, de verdade Acredita na comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos? Olha É muito difícil, né? Responder Muito difícil Mas eu acredito que... Sei lá Ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito Exatamente Ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito Porque eu só acredito vendo ou sendo comigo alguma coisa, entendeu? Mas já aconteceu algumas coisas estranhas com a gente Aqui em casa A gente acredita que pode ter ali, sim, uma intervenção aí Não sei, gente É muito complexo Muito, muito, muito Como vocês fazem quando brigam? Olha, cada um vai pra um canto Cada uma vai pra um canto E depois quando a gente tá de boa A gente resolve conversar Muitos guris e gurias seguem vocês Falam sobre a questão da sexualidade E participam de brincadeiras e relacionamentos Vocês não têm medo de isso repercutir como influência Ou trazer repercussão no futuro? Ou até mesmo pais que possam vir até vocês? Olha, eu acho assim Que se seu filho está vendo um conteúdo como o nosso E você tá achando ruim E eu acho que você tem que procurar, tipo, um psicólogo, né? Não tem nada demais no nosso canal Não tem nada demais no nosso canal A gente simplesmente fala a nossa opinião A nossa vivência, a nossa experiência Sim Sobre diversos assuntos E a gente não tem medo de falar E eu não acho, assim, que a gente tá influenciando as pessoas Tipo, pra algo ruim e tal, né? Isso falando num todo, né? Mas se você tá falando, tipo, referente à nossa sexualidade Tipo, influenciar as pessoas a serem gays ou lésbicas e tudo mais, né? Porque o nosso canal é um canal normal Se você pegar um canal de casal hétero E colocar o nosso canal do lado, tipo, você vai ver que a única diferença é que somos gays O resto, tipo, é tudo normal Nossa vida é normal Nós somos pessoas normais, a gente não é um ET, né? É verdade Eu acho que a gente não tá influenciando ninguém Porque primeiro que a pessoa já nasce, assim, né? Ela não se sente atraída por um homem ou por uma mulher Isso é natural dela e ela vai se descobrindo com o tempo Então, talvez o nosso vídeo ajude aquelas pessoas que Que são Talvez não se descobriram, se aceitaram Porque muita gente vem falar que você aceitou por causa do nosso canal Por causa que a gente mostra nossa vida Porque viu que a nossa rotina é uma rotina normal Querendo ou não, tem esse tabu, né? Existe isso, né? Quando eu vou vir conhecer Natal, olha, tem gente de Natal A gente tem um spoiler Tem alguém aqui de Natal aqui? Coloca aqui nos comentários só pra gente ver Se você for de Natal, deixa a hashtag Natal Natal, só pra gente ter uma noção Só quem é de Natal, deixa a hashtag Natal, tá bom? Que a gente tem uma surpresa pra vocês, bebezinho Por que a Júlia não usa mais boné? Era tão fofa Qual de vocês duas torce pro Paranaclube? Eu, mas eu tento puxar elas juntos, né? Vocês têm brigas por conta das trollagens? Discutem sobre isso Trollagem é um negócio que o povo fica muito preocupado Mas assim, gente, a gente sabe o limite que a gente pode chegar, entendeu? No nosso relacionamento E a gente tem diálogo pra isso E a gente sempre conversa Eu tento mostrar sempre alguns minutos depois da trollagem Pra mostrar a reação dela E depois de um tempo ela já tá bem de boa, gente Isso não interfere, não estraga A Flávia fez a primeira trollagem E, nossa, eu fiquei muito puta Fiquei muito puta mesmo E daí a gente sentou e conversou Por isso a gente criou a guerra de trollagem, entendeu? É, porque foi uma coisa conversada O que fosse trollagem não ia ser levado pro sentimental, entendeu? A gente ia ficar brava, mas depois ia ficar de boa Então é assim que a gente lida quando os vídeos são de trollagem, né? Elas abriram muitas portas pra nós Vem, amor, vem dar tchau pro vídeo Tô aqui comendo novas Estamos aqui pra finalizar esse vídeo maravilhoso Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Tá, nós vamos dormir e assistir um filme Fala pra galera, filho, fala Se você não falar, eles não vão entender, filho Todo mundo fala cachorro rei Fala, deixa o like, galera Se inscreva no canal, partilha aí E em março vai ter vídeo Em março vai ter vídeo Março vai ter vídeo pra trás Pra caramba A gente tá se preparando, tá, gente? A gente tá se preparando, tá? Vão vir uns conteúdos muito loucos, tá? Muitos loucos Aguardem Muitos loucos Muitos loucos Aguardem, ó Segunda, sexta-feira, em março E segunda, sexta-feira vai ter vídeo novo no canal Beijo Da Beijo, Maldãoz Beijo Simu, vem cá, vem É o monzinho, mamãe É o monzinhozinho da mamãe O que tem aqui? Ah, é o bu Pô, meu orelhudo Olha o penteado do Timo, gente Se ele não fica a coisa mais fofa desse mundo Olha que se ele não fica a coisa mais fofa, filho Olha, gente Vamos pra escola, vamos pentear o cabelinho É, vamos pra escola, vamos pentear o cabelinho E o meu, mãe